Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cumprimentar todos na santa paz do Senhor Jesus. Gente, desculpa com essa cara de sono e de cansada. Os dias não tá fácil, né? Mas faz parte da vida. Hoje é dia de culto, quarta-feira. E hoje eu tô querendo louvar um hino a Deus, né? Eu sempre que eu posso, eu tô louvando um hino. Não sei cantar, não sei louvar. Sinto, tem gente da minha igreja que lova tão lindo, com play black e tudo, mas eu não sei, eu não consigo. Participe do circo de oração, a gente lova a buzina ali com play black e outros não, né? Mas somos 17 irmãs do circo de oração, então fica tudo muito lindo, né? Mas a gente tem que louvar para Deus, independente se sai bonito ou feio, Deus vai receber de todo o coração se a gente louvar de coração. Cara meio inchado aqui, gente, mas desculpa, porque às vezes eu não durmo direito, né? As noites de sono e de vida bem descontrolada e a gente tem que acompanhar. O hino que eu quero louvar hoje é dependente de Amanda e Vanessa. Vou ensaiar junto com vocês, convido vocês para estar louvando junto comigo. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas eu tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo, eu não soportaria sentir tempo perto. A obra depende do seu Criador. Só apenas barro pode me moldar, vou te obedecer, custo o que custar. Retira tudo o que sobrar de mim, quebra o meu eu. Quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és olheiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és olheiro, me preencha por inteiro. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas sem um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo, eu não suportaria sentir tempo perto. A obra dependente do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar, vou te obedecer, custo o que custar. Retira tudo o que sobrar de mim, quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és olheiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se precisa for, estou em tuas mãos, Senhor. Eu sou vaso, és olheiro, me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou vaso, és olheiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se precisa for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és olheiro, me preencha por inteiro. Um eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou...